Muito obrigado! Vamos retomar lá do começo dos anos 90 Quem você pensa que eu sou aquele que você viu na TV? O que se faz pensar que sou tão diferente de você? Também tenho família e filhos pra criar Sou eu que estou aqui, no tanto é o lugar meu por direito Devo ocupar, devo produzir, devo existir Devo ocupar, devo produzir, devo existir Devo ocupar, devo produzir, devo resistir Devo ocupar, devo produzir, devo existir Vou convivir pra trás de você, deu gostada, corta a minha bandeira Pois sou eu que estou aqui, sou eu que estou aqui, deveria me defender Falsos amigos de uma nação Querem me ensinar o que é o cidadão Devo ocupar, devo produzir, devo existir Devo ocupar, devo produzir, devo resistir Devo ocupar, devo produzir, devo resistir Devo ocupar, devo produzir, devo resistir Senhoras e senhores, doutora Michele Scoura com vocês Vem perto do território brasileiro, está concentrado em apenas 3% das comunidades rurais Do lado de fora da cerca, o exército de trabalhadores Debaixo das bandas pretas e da bandeira vermelha do BST São duas palavras de ordem contra o atifúdio e 946 mortos neste 91 Há mais uns 100 dólares nessa marcha fúnebre que transforma igual a um criadubo da resistência popular Quando antes do Brasil, indica lá em Carajás, é sangue quem faz a terra A cadança é da sua elite, já foi demais 516 anos já são demais Corpo, papo, produzir, vou existir Vou ocupar, vou produzir, vou existir Vou ocupar, vou produzir, vou resistir Vou ocupar, vou produzir, vou existir Poder é o povo